Olá meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez aqui fazendo uma gravação para vocês mostrando o tempo de hoje, hoje é domingo, hoje é domingo para vocês verem como é dia e noite, Goiás, está bom de chuva, viu meus amigos? Quero mandar um abraço para cada um de vocês aí que é inscrito no meu canal Valdeci Vlogs, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que Deus venha recompensar a vida de cada um de vocês que está se inscrevendo no canal vocês que estão deixando o like, seu comentário, para onde você gira aqui o celular você vê o temporal aí, estou aqui na igreja, estou aqui na igreja aqui junto com as irmãs, irmã está vendendo aqui roupa, aquelas roupas usadas e você que quer vir comprar aqui que essa aqui é a igreja sabedoria de Deus vou mostrar para vocês aqui, elas vendem aqui roupa usada olha aqui as roupas aqui lindas essas roupas se vocês quiserem vir aqui o endereço pois é meus amigos, vou mostrar aqui para vocês aqui o endereço, está bom? o endereço da igreja vocês aí que me seguem aqui no meu canal vocês aqui de Aparecida de Goiânia tem muita roupa boa aqui meus amigos, viu? muita roupa boa se vocês vêm aqui, vocês falam, está bom? deixa o seu comentário o endereço é esse aqui, olha não sei se dá para ver aí, olha estão vendo aí, olha o endereço, é esse aqui o endereço, olha está bom aí, olha aí esse aqui é o endereço tem muita roupa aqui barata, viu? roupa usada, viu? roupas baratas aqui para vender a gente vende aqui perto da igreja aí se vocês vêm aqui, vocês falam não, eu vim no canal do irmão Valdeci está bom? eu vim aqui porque eu vim no canal olha aqui, olha olha aqui essa roupa olha aqui, olha o tanto de roupa aqui dentro tem essas aqui tem essas aqui aqui essa aqui está aqui as vendedoras que está aqui, olha lá aí vocês, se vocês vêm aqui vocês falam que vocês viram pelo YouTube, beleza? aí eu vim no canal do nosso amigo o irmão Valdeci, está bom? tem muita roupa aqui barata muita roupa barata agora elas venderem aqui dois vestidos não sei se elas embalaram só para mostrar para vocês R$10 a peça de vestido vocês vêm vou mostrar aqui para vocês só para vocês verem assim rapaz, é bonito mesmo estava no manequim só que elas já tiraram olha aí, olha isso aqui é renda, né? um vestido de renda o vestido desse aqui está conservadinho está novinho e esse aqui, olha R$10 novinho, novinho, novinho não tem mancha nele, viu? só que é um vestido que já vem tipo assim, alguém já usou, né? claro que é roupa usada mas é novinho conservadinho olha aí R$10 a peça tem variedade aqui, viu? é, vários preços, né? tem vários preços tem paletó aqui tem bermuda tem várias peças de roupa aqui tá bom? aí se vocês quiserem vir aqui eu mostrei o endereço para vocês vocês vêm aqui na parecida de Goiânia na igreja igreja, sabedoria de Deus ministério chamada de Deus beleza? tá aqui as vendedoras ó aí bom, tchau de pacrão aí vendedoras aí isso aqui é mas você, não esqueça não vocês vocês falam que veio aqui através do canal beleza? meu Jesus olha aí meus amigos para vocês verem hoje é domingo hoje tá muito gostoso o tempo tá tá muito maravilhoso o tempo tomara que permaneça assim, né? né irmã Maria? quanto que tá essa peça aí? deve estar de 5 reais 5? meu Deus do céu olha aí meus amigos olha aí não, eu pensei eu pensei que era 30 reais vira a roupa mais aqui irmã vira isso olha meus amigos olha a peça de roupa aí essa aqui que é a irmã tá essa aqui é renda, né irmã? vai investir de renda com 10 reais também? essa tá de 5 mais barata ainda? olha aí olha a saia rapaz então eu pensei então a sobra tá dada uai tá dada a sobra tá barata demais meus amigos tá vendo aí meus amigos? então é é sábado olha essa aqui olha essa aqui 10 reais olha olha o vestido lindo macacão, né? lindo demais é sábado e domingo, né? mas aí meus amigos é sábado e domingo que elas ficam aqui, tá bom? nesse endereço aí que eu gravei pra vocês na igreja Assembleia de Deus Ministério Chamada de Deus é dia de sábado é elas chegam aqui 8 e meia até as 4 horas, né? até 4 horas então tipo assim se tiver chovendo se tiver olha isso aqui ó vestido longo, né? aí é renda também vocês sabem que vestido de renda é caro, né? meus amigos por aí as lojas as pessoas estão fazendo aí uns vestidos de 150 reais 180 vestidos de renda, né? então aqui tem muita roupa se elas for mostrar aqui eu vou gravar aqui quase uma hora no celular mas é muita roupa que tem aqui meus amigos muita roupa beleza? faz um esforço vem aqui eu faço um esforço vem aqui eu tô aqui sempre aqui não é todas as vezes mas sempre eu tô aqui junto com elas aqui qualquer coisa vocês vêm aqui tá bom? aí vocês vêm aqui aí vocês falam que viu no canal tá bom? então tá aí agora eu tô mostrando aqui o tempo temporal hoje é domingo, né? hoje o tempo tá fresquinho o tempo tá é muito bom, né? tá bom pra vender roupa agora se chover aí pronto se chover aí tem que fechar, né? a gente tá precisando aqui de uma tenda aqui também meus amigos a gente precisa aqui de uma tenda se você tiver alguém aí ou quiser doar uma tenda aqui pra gente colocar aqui porque com a tenda tipo assim a igreja tá começando agora, né? meus amigos a igreja tá começando agora e se você tiver alguma tenda daquela tem uma tendinha daquela ali pra gente colocar aqui na porta aqui da igreja pra evitar a chuva, né? é bom, né? vocês que tem uma tenda aí que tá em casa tá em casa tá guardado não usa é... traz pra nós aqui a doa pra igreja tá bom, meus amigos? que a gente tá precisando de uma tenda aqui porque quando chove as irmãs tem que fechar aqui a porta, ó porque morre é tudo lá dentro, né? tem que fechar e com a tenda não tem como fechar tá bom? você que tiver uma tenda aí em casa aí guardada aí doa pra igreja faz uma doação pra igreja aí meus amigos beleza? pois é, meus amigos então hoje hoje é domingo, né? hoje o clima tá um climazinho gostoso frio graças a Deus, né? e tá aí o tempo que eu mostrei pra vocês tá o tempo aí dia e noite nessa situação aqui, ó dia e noite o tempo tá tá assim, ó bonito pra chover olha como é que tá aqui, ó tá vendo aí elas estão aqui sábado e domingo meus amigos, viu? sábado e domingo a partir das oito e meia até quatro horas agora o domingo eu não sei se até quatro horas também é? até meio-dia o domingo trabalhar só até meio-dia tá bom? aí sábado vai até as quatro e domingo até meio-dia a meio-dia aí se vocês se interessarem vem aqui tá bom? vem aqui comprar a roupa de vocês tem roupa pra homem pra mulher pra jovem criança tá bom? olha aí meus amigos olha aí como é que tá esse temporal se aproximando aqui, ó rapaz do céu vai ter muita chuva, viu? ó pois é meus amigos é a gente a gente é a gente paga aluguel aqui, né? nessa igreja aqui paga aluguel e vocês sabem que as coisas tá tudo difícil, né? a gente tem pregado a palavra com sinceridade e a gente se tiver se tiver aí alguém de vocês que me segue aqui em Aparecer de Goiânia vocês que me seguem aqui de Goiânia, né? aqui em Aparecer de Goiânia se vocês tiverem uma tenda aí guardada, né? se vocês quiserem fazer a doação pra igreja a gente eu recebo, viu? recebo com todo prazer vou divulgar aqui teu nome vou divulgar você aqui teu nome vou falar da onde você da onde você mora, né? vou divulgar a tua pessoa aqui no meu canal beleza? se você sentir por Deus a doar essa tenda aí a gente agradece a Deus demais pra vocês verem aí aqui, tipo assim aqui do jeito que tá aqui cai um pé d'água agora aí fecha fecha as portas aí com a tenda não, né? a tenda fica aí aberta, né? porque a gente precisa de uma tenda ela é pequena acho que é um quatro metros quatro, três metros de três metros a quatro metros, né? a tenda, né? aí se você estiver quiser adorar pro seu amigo aí Valdeci reis, né? pra igreja, né? pra mim não pra igreja, né? a gente agradece beleza, meus amigos? então tá aí meus amigos vai meu abraço Deus abençoe a vida de cada um de vocês que tá se inscrevendo no meu canal tá chegando agora todos vocês que tá deixando o like teu comentário vocês que tá gostando dos vídeos só Deus pra recompensar vocês, viu? me ajuda aí se inscrever no canal me ajuda aí o canal monetizar logo beleza, meus amigos? então eu vou parar por aqui pro vídeo não ficar tão grande beleza, meus amigos? então Deus abençoe a vida de cada um dos meus inscritos vocês que tá chegando agora também Deus abençoe a vida de cada um de vocês que é inscrito no meu canal você aí fora do Brasil você aqui do Brasil quero mandar um abraço também pra todos meus seguidores aí de São Paulo tem muita gente que me segue de São Paulo tem muitas pessoas que me seguem do Rio de Janeiro Piauí Maranhão Pará Rio Grande do Sul Rio Grande do Norte Santa Catarina Porto Alegre Belo Horizonte e Manaus todos os lugares do Brasil Brasília né, Brasília então eu quero mandar um abraço pra todos vocês aqui no Brasil e fora do Brasil do outro lado do mundo beleza? então fica todos com Deus um abraço eu vou desligar agora meus amados porque parece que vai chover viu? o tempo já está se aproximando aqui parece que vai chover tá bom? então fica todos com Deus um abraço eu vou desligar agora eu vou desligar agora então eu vou desligar agora